Fala aí moçada do YouTube, tô com mais um vídeo pro canal e hoje vou estar ensinando vocês a como tá baixei e instalando o jogo Ultimate Epic Battle Simulator Alpha, pessoal O jogo é super foda e esse jogo tá pesando para vocês baixar pessoal 2GB e 11GB pessoal e o jogo não precisa de instalação, o único programa que vocês vão precisar é só do Torrent e o In-Ra, não vai precisar de Namutur não Precisa só desses dois programas e eu vou deixar o link na descrição para vocês baixar o arquivo In-Ra do jogo e vamos lá pro tutorial Primeira coisa que eu vou extrair o jogo que vai estar em In-Ra, que eu vou extrair e para pessoal, se você quiser extrair vai criar todos os arquivos na área de trabalho Você tem que apertar extrair para Ultimate, vai ser a Simulator Alpha Pronto, depois que você apertar extrair para, vai criar uma pasta como essa aqui pessoal Aí vocês vão botar o botão direito nela, eu vou vir em reportar, vou vir em meu computador Windows C, arquivo e programa T86 e cola aqui pessoal Continua Aí depois você abre a pasta e aqui vai conter todos esses arquivos, a pasta data E basta vir nesse detalhe aqui pessoal e vir para a área de trabalho Botão direito em cima dele, propriedades, copia o nome do jogo aqui Pior Bem em geral, apaga o nome dele aqui e cola o que mais copiou Deixa eu apagar só esses pontinhos aqui Pronto Bem em compatibilidade pessoal, marco o que eu vou deixar esse programa com mais Administrador Aplique em OK pessoal Agora pode estar abrindo o jogo aí pessoal, vai estar funcionando o seu PC Esse jogo atualizado pessoal, 100% em 2017 E é isso Eu espero que tenha gostado do vídeo Se você gostou já deixa aquele like, se inscreve no canal para ficar com os próximos vídeos Valeu, até a próxima Fui Agora é só abrir seu jogo e se divertir Agora é só abrir seu jogo e se divertir pessoal Valeu, até a próxima Fui, tchau tchau Tchau